Fala galera, saudações vascaínas começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa quarta-feira, vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tem muita coisa para a gente falar, a gente vai falar sobre Maracanã, a gente vai falar sobre São Januário, a gente vai falar sobre o jogo contra o Palmeiras, a expectativa de Payet ser relacionado para essa partida, o Vasco está correndo contra o tempo para que o jogador seja inscrito no beat da CBF e seja relacionado para esse jogo, vamos falar sobre uma partida do Vasco que deve acontecer em Brasília e também temos a resposta da CBF em relação àquele pênalti não marcado em cima do Gabriel Peck contra o Atlético Mineiro, vocês acreditam que o chefe da comissão de arbitragem concordou com a decisão do árbitro dizendo que não foi pênalti? Inacreditável né? Inacreditável, enfim, depois da vinheta a gente começa, antes da vinheta rodar eu conto com você primeiro, deixando aquele likezinho esperto que é muito importante e conto com você também se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta vai rodar e eu já estou voltando. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e vou começar aqui com o recadinho da Foot Fanatics, hoje eu estou trajado com essa camisa aqui especial né, retrô de 97 do Edmundo e essa camisa você pode adquirir lá na Foot Fanatics né, através do kit oficial do Edmundo. E olha só que eu tenho uma novidade muito bacana, o preço baixou hein, dá uma conferida lá, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e o preço do kit do Edmundo baixou, deu ali uma baixadinha bastante significativa e se você utilizar o código promocional Machão10 você ainda pode comprar esse kit com 10% de desconto. Então além de ter baixado o preço você ganha mais 10% de desconto se você usar o código aqui do canal, o código Machão10. Se pagar no Pix tem mais desconto ainda, a Foot Fanatics meu amigo é a campeã de descontos aqui na internet, beleza? Tem o link aqui na descrição desse vídeo para você clicar e você vai direto lá para o kit do Edmundo. Bom meus queridos, vamos começar aqui atualizando a situação do jogador Gabriel Dias, Gabriel Dias que saiu lesionado né, na partida contra o Atlético Mineiro, uma cena que deixou todo mundo bastante preocupada e a notícia que a gente tem não é muito boa. Assim, a lesão do Gabriel Dias não é tão séria como pareceu que seria né, quando ele caiu no chão ali todo mundo imaginou que ele tinha estourado o joelho de novo. Não foi isso que aconteceu, porém foi diagnosticado ali no exame de imagem que o Vasco fez uma lesão importante na coxa direita do atleta e com isso ele ainda não tem previsão de retorno, mas deve ficar de molho aí por mais um tempinho né. Então o Gabriel Dias que estava se recuperando infelizmente vai ter que parar de novo. A gente deseja aqui uma boa recuperação para o Gabriel Dias que muito provavelmente ia conseguir conquistar essa vaga de titular né, porque o Pumita está muito mal, o Robson Mobu está ali quebrando um galho jogando improvisado na lateral, essa vaga ia acabar sendo o Gabriel Dias. Mas infelizmente é por conta da lesão, ele vai ter que parar mais uma vez. O Vasco que não deve contratar outro lateral direito né, apesar da lesão do Gabriel Dias. O Vasco acredita que pode recuperar o Puma Rodrigues e também o lateral que veio do Atlético Mineiro por empréstimo né, o Paulo Henrique. O Vasco não deve fazer mais contratações para o restante do campeonato brasileiro. Falando em campeonato brasileiro, temos aqui uma informação sobre uma partida que deve acontecer em Brasília. Informação do Globoesporte.com, o clássico entre Flamengo e Vasco da Gama, onde o Flamengo será o mandante. Jogo válido ali pela 28ª rodada do campeonato brasileiro. De acordo com o Globoesporte.com, será disputado no estádio Mané Garrincha em Brasília. A partida está prevista para acontecer no dia 21 de outubro, data que o Maracanã estará fechado para tratamento no gramado, visando ali a final da Libertadores né, que será decidida no Maracanã. A final será no Maracanã, independente se tenha time brasileiro ou não né. Final em jogo único no Maracanã, o estádio já vai estar entregue a Comembol. E por conta disso, o jogo Vasco e Flamengo, na verdade Flamengo e Vasco né, porque o mando é do Flamengo, será realizado em Brasília. Então, torcedores de Brasília, já fiquem ligados aí. E a galera aqui do Rio de Janeiro, que vai em peso também, para lotar o Mané Garrincha e apoiar o Vasco, esse clássico contra o Flamengo. E vamos falar agora aqui sobre Paier. Existe a possibilidade de Paier viajar para São Paulo né, para o jogo de domingo contra a equipe do Palmeiras. Informação aqui do Lucas Pedrosa, segundo o Lucas Pedrosa, o Paier tem boas chances de ser relacionado para enfrentar o Palmeiras. O Vasco está nos trâmites finais para regularizar o Meia e uma fonte da diretoria informou que falta muito pouco para que tudo esteja ok, que tudo esteja 100% resolvido. Com isso, o camisa 10 do Gigante da Colina tem boas chances de ser relacionado aí para essa partida contra o Palmeiras no Allianz Parque no final de semana e aí fazer a sua estreia né, com a camisa do Vasco da Gama. Se eu não me engano, o Maxi Lopes também estreou num jogo contra o Palmeiras em 2018. Ele entra no segundo tempo, espero que a minha memória não esteja me enganando. Eu estava nesse jogo no Allianz e foi a estreia do Maxi Lopes. O Maxi depois foi muito importante para ajudar o Vasco a se livrar do rebaixamento né, naquela temporada de 2018. Então, está próximo aí de acontecer a estreia do Paeio, o Vasco está confiante que vai conseguir regularizar o jogador a tempo da partida do final de semana contra o Verdão. Bom, vamos continuar falando aqui de Campeonato Brasileiro, mas vamos falar da rodada passada agora. Porque a CBF divulgou a gravação né, da cabine do VAR, naquele lance do pênalti que está aparecendo na sua tela, onde o Gabriel Peck foi segurado né, e foi atrapalhado ali na hora da finalização, e o árbitro deixou a jogada seguir. Segundo o Wilson Senemi, que é o chefe de arbitragem da CBF, ele reconheceu que a camisa do Gabriel Peck foi puxada, mas segundo ele não houve pênalti, uma vez que a ação não impactou no chute do jogador que foi para fora. Ele basicamente disse que o ato acertou em não marcar o pênalti, o que eu acho uma pena né, o Gabriel Peck foi punido por ter dado continuidade né, por ter tentado finalizar a jogada. O recado que a CBF passa é basicamente o seguinte, se você for puxado, se joga logo aí, porque se você tentar continuar, a gente não vai marcar pênalti não. Lamentável né, e a arbitragem brasileira piorou demais também, sob o comando do Senemi. Uma pena. Bom, vamos mudar de assunto aqui agora e vamos falar de coisas fora do campo né, Maracanã e São Januário. A gente começa falando sobre São Januário né, amanhã terá o julgamento sobre a punição ali para a torcida do Vasco. Calma que a gente vai ter dois julgamentos aí nos próximos dias. O primeiro é amanhã no STJD né, onde a procuradoria pediu para rever a pena, pediu para aumentar a pena do Vasco, que já cumpriu quatro jogos né, eles estão querendo que o Vasco compre mais jogos ali sem torcida. Algo raríssimo ou até inédito no futebol brasileiro. Enfim, mas amanhã vai acontecer esse julgamento onde o Vasco pode ser punido mais uma vez pelo STJD. O advogado do Vasco tá confiante que não vai acontecer nada disso né, e que o Vasco não vai sofrer nenhuma nova punição. E no dia 30 terá o julgamento aí sim mais importante, que é sobre a liberação do estado de São Januário, que nesse momento está proibido de receber partidas com o público. E no dia 30 a Justiça Comum aqui do Rio de Janeiro vai julgar para ver se libera ou não a volta do público ao estádio de São Januário. A tendência é que aconteça essa volta né, porque pegou muito mal essa decisão do Ministério Público do Rio de Janeiro, repercutiu mal no Brasil inteiro, eles estão levando aí cacetada né, todo mundo batendo firme na decisão da MP, e a tendência é que essa decisão seja revista. Inclusive, em entrevista ontem ao Papo na Colina, o deputado estadual aqui do Rio de Janeiro, Tarciso Mota, criticou né, essa decisão do MP, e criticou também o motivo né, a razão que eles alegaram para impedir que o público frequente né, o estado de São Januário. Confira o que disse o deputado Tarciso Mota. Ela tem ares de quem não conhece direito essa realidade, seja da barreira ou seja de outras favelas do Rio de Janeiro. E seja dos jogos de São Januário. E aí, é claro né, a gente não está cobrando que o juiz seja sido frequentador de São Januário para fazer a decisão, mas ele devia ter ouvido outras pessoas. O problema acontecido no jogo Vasco e Goiás, não tem qualquer relação com a existência da barreira ali do lado. e muito menos com uma possível existência de alguma boca de fumo e tiroteios que tem a ver com o tráfico de drogas. Isso é uma visão preconceituosa que o juiz se deixou contaminar na hora de colocar na sua decisão. Ou seja, eu nunca, nunca, estando em São Januário, ouvi barulho de tiro. Ou seja, não faz o menor sentido. Qual é a estatística para ele fazer uma afirmação como essa? Tá aí né, vamos esperar no dia 30, mas a tendência é que realmente São Januário seja liberado. E tomara que seja liberado, que está muito feio o que estão fazendo. Parece uma perseguição. E para encerrar esse vídeo, eu vou colocar aqui o jornalista Vener Casagrande, do SBT, que traz uma informação importantíssima sobre o Maracanã. Informação de bastidores, né? Dando conta ali que essa pausa no Maracanã, etc e tal, pausa para revitalizar Gramado, é um jogo de bastidores da dupla Fla-Flu para que o Vasco não peça o estádio do Maracanã para o jogo contra o Fluminense, que tem toda aquela questão de setor sul, setor norte, que a torcida do Fluminense quer ficar no setor sul, etc e tal. Então, nos bastidores, né? A informação que o Vener Casagrande tem é essa que você vai ouvir agora. ...de falar prazo indeterminado, segundo a nota oficial do Maracanã. Mas, pelo que eu apurei nos bastidores, isso tem motivo. Isso faz com que o Vasco não entre na justiça, eles querem fazer com que o Vasco não entre na justiça para tentar jogar contra o Fluminense. Essa partida, se eu não me engano, é no dia 16, num sábado, véspera da final da Copa do Brasil. Então, eles vão dizer que o prazo é indeterminado, por quê? Se o sorteio da final da Copa do Brasil, na próxima segunda-feira, definir que o jogo de ida será no Maracanã no dia 17, eles vão reabrir o Maracanã apenas no dia 17. Então, a ideia deles, nos bastidores, é fazer com que o Vasco não tenha a possibilidade de entrar na justiça para tentar mandar o jogo contra o Fluminense no Maracanã. Lembrando que ainda teria uma outra polêmica, que seria o lado do Maracanã, porque o Vasco gosta de ficar, a torcida do Vasco gosta de ficar num determinado lado. É no sul. Sendo que é o mesmo lado que a torcida do Fluminense gosta de ficar. Ou seja, seria várias polêmicas. A gente teria muita polêmica em relação a esse jogo. Então, a ideia nos bastidores é dizer que é prazo indeterminado a paralisação, justamente para fazer com que o Vasco não entre na justiça e tente mandar essa partida contra o Fluminense no dia 16 pelo Campeonato Brasileiro lá no estádio. Então, se o jogo de ida da final da Copa do Brasil for no dia 17, o Maracanã voltará a ficar aberto, a ter uma partida apenas no dia 17. Essa é a ideia nos bastidores entre Flamengo, Fluminense e a administração ali do Maracanã. Bom, falar mais o que, né? Inacreditável. De verdade, é inacreditável. É de uma... Enfim, de uma pequenez que é até difícil da gente falar alguma coisa. Mas seguimos aqui. Contra tudo e contra todos. Sempre foi assim e sempre será. Aqui é Vasco. Tamo junto. Até a próxima. Fui.